Olá pessoal, de volta e complementando a nossa aula da semana passada, onde eu fiz esse mural junino aí, eu vou fazer o bolo, um bolo bem simples e rápido, porque como eu falei, essa nossa aula e esse nosso trabalho, todo foi feito só com papel crepom e guardanapo. Nós usamos só guardanapos e o papel crepom, tá? Então o nosso bolo, obviamente, será de guardanapo também. Essa parte de baixo aqui que eu fiz, eu forrei ela toda com guardanapo, conforme eu já ensinei a vocês nas outras aulas, né? A gente recorta o fundo, ou risca ou cola direto e corta a ponta toda, você faz aí do jeito que você achar melhor aí pra você, tá? Eu colo e recorto a ponta. Se você não conseguir assim, você coloca em cima, marca com a caneta, recorta e cola. E fiz esse acabamentozinho, ó, com essa fita mais fininha que tem. Então, como eu já havia ensinado essa base, ela já está pronta. Agora, eu vou passar pra vocês essa parte de cima aqui, que eu já fiz também essa cola. E como eu mostrei pra vocês, eu deixei solto o guardanapo, ele vem com duas partes. Então, quando nós recortamos, elas se soltam. Aqui eu colei com dupla face. Então, aqui, eu vou botar só um pontinho em cada ponta, só pra segurar. E tá colada também. Tá? Vou usar ela na parte de baixo, aqui. Essa lateral, nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos pegar um guardanapo, vou abrir e vou dobrar em três. Olha. Mais ou menos, assim, certinho, olha. Dobrei em três o guardanapo, que ele vai dar mais ou menos, olha, a altura. Ele passa só um pouquinho. Então, como ele passa aqui um pouquinho do bolo, e eu quero aqui do início, eu não quero sobrando. Eu vou fazer assim, olha. Só acertar aqui. Que ele tem que ficar igualzinho. As três partes do mesmo tamanho. Senão, vai dar uma diferençazinha. Tá? Olha, como eu havia falado, olha, ele tá passando um pouquinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse pedacinho que tá passando, como ele está dobrado, eu vou retirar. Retirei. Retirei e puxei aqui, olha. Porque eu vou acertar aqui embaixo, porque aqui ele também está unido. Então, eu já vou tirar essa parte aqui. Que está unida, olha. Que é justamente aquela diferencinha ali de cima. Olha, fiquei com a altura desejada. Então, aqui, agora eu vou fazer assim, olha. Eu vou dar uma preguinha, olha, pra dentro. Vou colocar uma gotinha aqui de cola quente. E vou colocar outra aqui por fora, pra segurar. Porque eu estou iniciando. Cuidado que o guardanapo, ele é um papelzinho bem delicado, igual o papel de seda. Ó, e vou seguir aqui, ó. Faço essa dobrinha e marco, olha. Continho de cola. Bem aqui. Vou fazer toda ela, pra você entender aí, legal. Não tem outra medida, gente. Nós vamos, o guardanapo, ele vem na, ele é sempre a mesma medida. Então, se dobrar em três, e o seu isopor for dessa largura aqui, ó. Que geralmente, eles vêm nessa mesma largura. Você, antes de cortar o guardanapo, você coloca ali e vê. Se a sua medida vai ficar legal ali, ó. Aqui, quando você dobra, olha. Você nota que aqui embaixo, ó, ficou tudo na mesma proporção. Embaixo e em cima. Está na mesma proporção. E não tem o medido aqui também, não. Você vai fazer dobrando assim, que quando você começa a dobrar, se ficar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreita, não dá diferença também. E aí, deixa eu virar aqui. Olha. Tá vendo? Ó, aqui nós vamos encerrar. E eu posso até, olha, tá vendo? Marcá-lo. Como se fosse uma sainha, né? Ficou assim. Então, nós vamos pegar aqui o nosso isopor. Vamos colar reto. Ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Colei reto. E já fiz os outros pedaços. Vamos colar reto também. Olha que bolo fácil, mais uma vez. Olha. Colamos reto. Se ficar um pouquinho fora, não se preocupa com isso, porque nós vamos fazer um acabamentozinho com a fita. Olha, passa por cima, tá? Aqui, na hora que eu coloquei a cola quente, ó, fez essa falha no papel. Mas a fita vai cobrir. Então, não se preocupa com isso, não. Agora, aqui sim, se ficar essa pontinha branca aqui, ó. Ela, como ela vai ficar por cima, nós vamos eliminar. Então, já eliminando. Eu venho. Coloco por cima. Outra sarinha. Aqui, soltou. Um pouquinho. E aqui. Olha. Mesmo passando ali um pouco. Nós já vamos encerrar aqui. Aqui. A nossa lateral. Se você quiser fazer tudo rosa, aí você pode estar fazendo com um guardanapo direto rosa, embaixo e em cima. Se quiser todo azul, também o mesmo esquema, ó. Tá vendo? Ele ficou com uma sainha mesmo. Então, agora, nós vamos pegar o pedacinho de fita. Eu peguei uma mais larguinha do que a parte de baixo. E nós vamos para esse acabamento. Aí sim, nós colocamos sobrando um pouquinho, porque aí ela faz o acabamento lateral e da parte de cima também. Essa cola quente ou essa pistola é excelente, mas faz uma linha e a gente tem que estar de olho nela. Olha. Tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar outra carga aqui. Minha carga está acabando. Aqui, ó. Olha. Como ele solta na parte branca. Eu só uni em cima. Aquele pedacinho que eu falei pra você que ficou. Ó. Vai cobrir agora. Aqui também. E aqui. Nós vamos fechar o nosso bolo com a fita. Se você quiser ainda colocar um lacinho, aí você vai fazer do jeitinho que você achar melhor. Olha só. Como ficou bonitinha a nossa sainha do bolo. Tá? É só isso. Só isso. Então, eu fiz umas flores que vocês já sabem aí das nossas aulas das flores. E coloquei aqui, ó. Assim, ó. Você pode fazer só o rosa ou só o azul. É porque essa eu fiz nas duas tonalidades. Aí, juntei assim. Você pode colar. Eu nem vou colar agora que é pra gente não perder também muito tempo. E coloquei essa aqui em cima. Ó. Bem legal. Ok? Nosso bolo tá pronto. Se você quiser colocar numa bandeja aí ou numa tábua, no que você tem aí que vai incrementar o de vidro, o de madeira, seja o que for ou até mesmo das nossas bandejas de caixa de pizza. também é uma ótima opção. E aproveitando aqui, ó. Nós vamos fazer rapidinho também, ó. Os copinhos que nós vamos colocar o brigadeiro ou o doce aí que você achar melhor. O nosso copinho era transparente. Nós vamos pegar um pedacinho assim, ó. Do guardanapo. e vamos fazer assim, ó. Ó. Primeiro, você contorna todo pra ver se o guardanapo cobriu o copo. Tá vendo? Cobriu todo o copo, ó. Então, eu venho aqui, passo um pouquinho de cola, fechei. agora aqui eu volto com o papel. Olha que simples e que visual. Ó. Passei a cola pra lá e joguei o guardanapo pra cá. Só isso. Aqui eu tiro o excesso. Aqui, ó. Você vem contornando que você sente o fundinho do copo. Aí você vai tirando aqui o excesso, ó. Ó. Ideia legal, né? Aí que você pode forrar no qualquer tema de festa e qualquer cor. Você pode tá fazendo isso. Então, fez esse acabamento aqui. Fez esse acabamentozinho aqui em cima também, olha. Aqui soltou o aduplo. O papel é duplo, né? Olha. Que gracinha, ó. Tá o nosso copinho prontinho pra colocar o doce. Tá? Com cuidado pra não sujar o nosso papel. Aqui eu teria o rosinha, mas eu nem vou fazer que você já entendeu, né? Já deu pra entender. Eu fiz o rosa. É só fazer isso aqui, ó. Um pedacinho de papel. Você vem, ó. Aqui no caso é o nosso guardanapo. Não vou nem recortar. Só vou colar pra você ver de novo, olha. Colei aqui desse lado. Passei a ponta pra cá. colo do lado de cá. E vem aqui com a tesoura. Tira o excesso do fundo. Tira a lateral. E a parte de cima. Muito fácil. Sem medida. A medida é o teu copinho e o teu papel. Olha. Super fácil. Super rápido. Então, é com outro copinho pronto. Então, eu coloquei essa colherzinha aqui no azul porque eu não tinha a branquinha transparente. Então, eu não coloquei na azul a fitinha e na rosinha a fitinha. aí você vai incrementar se você tiver bichinho, foto, alguma coisa assim, você pode ir incrementando aí na pontinha da sua colher. Então, agora eu vou dar uma ideia pra vocês de como nós teríamos essa mesinha pronta. Que vai ficar uma gracinha. eu vou colocar o azul para o lado de cá e o rosinha para o lado de lá. O bolinho vai ficar aqui no meio. Eu aproveitei e peguei o ursinho. O chapéu era muito grande, eu prendi aqui atrás, ninguém vai ver na mesa que o chapéuzinho dele está preso, né? Olha como parece que é pequenininho. E o que eu fiz aqui, gente? Vou tirar e mostrar rapidinho pra você. Eu peguei, olha, um pedacinho do guardanapo, olha, é o quadradinho, uma parte do guardanapo, que tem quatro partes desse tamanho. Dobrei assim, aí amassei aqui um pouquinho e fiz esse detalhezinho aqui no pescoço dele. Aqui atrás, olha, coloquei um alfinete, ó, só enfiei o alfinete ali e aqui nessa pontinha de papel enfiei um alfinetinho também, olha. Aí ficou esse detalhezinho bonitinho dele aqui, coloquei o chapéuzinho, tá? E com a menininha, com a nossa ursinha, eu fiz a mesma coisa, só que ela eu coloquei, ó, três lacinhos aqui, ó, com a buchinha daquelas de cabelo e fiz o mesmo detalhe do lencinho ali nela. Então, coloquei, fiz mais umas florzinhas ali, mais uma florzinha aqui, coloquei aqui pertinho dele, pertinho dela. E a nossa aula da garrafinha, o que eu fiz? Guardanapo aqui na ponta e aqui em cima também pra dar um visual. Fiz a mesma coisa com a garrafinha, essa aula eu tenho aí pra vocês também, só passei o pedacinho do guardanapo aqui também, e fiz duas florzinhas, coloquei aí. Então, eu vou puxar agora a mesa aqui pro lugar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Aí você vai distribuir da melhor forma possível. Tá vendo como é bom colar? Porque até mesmo pode ser um local que venha ventar, né? Tem um ventilador, alguma coisa. Então, as flores vão voar. Ele aqui também, a florzinha, coloquei o azul aqui. Agora, vou distribuir nossos copinhos aqui. e já vou aproveitando, já vou aí me despedindo, agradecendo mais uma vez. Comenta aí com os seus amigos, fala pra eles do meu canal, fico muito agradecida aí a vocês. continuem aí no like, compartilhando, curtindo. E uma festa que você vai fazer para todas as idades. Aqui, ó, são aquelas nossas flores de guardanapo que eu também tenho aula. Quem tiver dúvida e não encontrar, pode me chamar aí e me pedir o link que eu vou estar passando para vocês com o maior carinho, tá, gente? A nossa ursinha caiu. Mas eu vou pegar ela aqui. Ela está voltando. Eu quero deixar aí a mesa. Vou passar pra cá. Prontinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E não se esqueça, hein? Agora, toda quinta-feira, eu vou estar aqui com vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.